Bom dia, me chamo Fabiano, Fabiano Mano, eu sou diretor da Eficácia e Vigilância, uma empresa prestadora na parte de Vigilância Armada e Serviço de Portaria, Facilites, né? Procurei o Arthur, porque tinha uma grande dificuldade nessa parte de mídia social, Google, Facebook, Instagram, que é o qual eu queria divulgar melhor a minha empresa. O pessoal que trabalha nesse mercado costuma cobrar valores um pouco altos e aí fora não fechava as ideias, né? Procurei o Arthur para dar dicas de curso e coisa e tal e não sabia que o mesmo realizava esse tipo de treinamento, né? Pra mim foi muito eficaz, né? Fechamos também uma parceria e indico que a pessoa faça o curso, porque tá batendo na porta, pessoal. Batendo na porta, o Arthur é muito competente, né? E tem ideias, assim, inovadoras e ideias de mercado. Estou com uma mídia muito forte hoje em relação a esses três aspectos, já tive retorno, não é? E reforço que o futuro é esse, não é? Eu sempre falo pro meu pessoal que eu gosto de aprender um pouco de cada coisa, porque daí a gente não é enrolado na hora de tomar uma decisão importante do nosso ramo, né? E tu conhecendo pelo menos, minimamente, do assunto em questão, se torna mais fácil o desenrolar dos trabalhos, não é? Então, pessoal, Arthur aí, grande parceiro, grande figura, conhecedor da área. Vou agregar muitas informações importantes no ramo de vocês, como fez comigo, tá? Sou o diretor da eficácia e vigilância, e estou muito satisfeito com o resultado proposto aí pelo nosso amigo Arthur. Um ótimo dia a todos. Tudo de bom.